Pra tomar cachaça, isso é Larissa Costa Alô, Manu! Estourou, bebê! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Paredão RM Paredinha RMF Paredão LS Toca Larissa aí Sopra! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E sua Larissa gosta Pra tocar no paredão Sopra! Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Que eu sou A minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você já não do Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você Murilo Soares Murilo Soares MS Produções Eu sem você Eu sem você Eu sem você já não do Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Isso é Larissa Costa, Murilo Soares, MS Produções Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando Oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de spins Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando Oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando Oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando Oficializar Que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando Oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade Essa é a hora de parar Isso é Larissa Costa Raphinha Big Love Será que ainda não tá claro que ele não te quer? É, vai fazer o papel de palhaça de novo mulher É, 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 é Se seu vai e volta já tá bom de acabar O amor não se mendiga Não se implora Não fica de vai e volta O amor não se mendiga Não se implora Quando entrar fecha a porta Não fica de vai e volta Não fica de vai e volta Se ele não te valorizou antes Quem te garante que agora ele vai valorizar? Pra mim você já sofreu o bastante Se seu vai e volta já tá bom de acabar O amor não se mendiga Não se implora Não fica de vai e volta O amor não se mendiga Não se implora Quando entra fecha a porta O amor não se mendiga Não se implora Quando entra fecha a porta Não fica de vai e volta Não fica de vai e volta Ah, 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 ah O amor Isso é Larissa Costa Bota pra tocar no seu paredão É pra tomar cachaça Senta aqui Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro aqui me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segundo aqui cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade De verdade Alô Nazareno Evani Enzo Andréa Minha galera de Minas Gerais Aquele abraço Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que é solteira Já que cê não foi homem de verdade De verdade Isso é Nariz, Acosta Falando de amor Sopra Foi difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não me faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Foi difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não me faz mais Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Não vai Não vai Não vai Clarissa Costa Pra tocar no paredão Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Por perto que eu estou É seu medo de perder Te deixa me olhar Esqueça o que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Não vem pro mal Não vem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixa o medo Não deixa o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos sei de cor Pro bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar E te ajudar E te ajudar a ser feliz Se quiser e quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Solta O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esqueça tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Palco da música, a Rocha Vídeos Minuto da música, grave JV Emerson Kisley Arrochando com Larissa Costa Você falou pra mim Que não queria mais dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do Arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender, a Larissa vai mostrar Venha arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce a ordinária Venha arrochando, mexendo devagar Com a Larissa Costa, vem com a gente, chama é cá Ou venha arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce a ordinária Venha arrochando, mexendo devagar Com a Larissa Costa, vem com a gente, chama é cá Arrochando aqui Arrocha, arrocha Tava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena Cuida! Olho no espelho e vejo em meu olhar Fico com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Ah, ah, ah Anasburg, o melhor de Alagoas Bugi do Cavaco Tatuco EPN Gravações Volta pra Ger REli, menina! Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei a viver sem você Me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Júnior Magnata, W.A. de Lugações Custa Serrote, tamo junto Sopra Pra que dar um fim, um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Descontraí.com Alô Silas, Nobias Quero Beber Juninho, Reclaim Motos Sopra Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Alô Raimundo Mix Grupo Portal 3.0 Edva Júnior Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Oh meu amor, me liga e diz que ainda me ama Oh meu amor, me liga e diz que ainda me ama O meu amor, me liga e diz que ainda me ama O meu amor, me liga e diz que ainda me ama Como no jogo Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Oh meu amor, me liga e diz que ainda me ama Como no jogo Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no filme triste chorei Como no jogo tudo acabou Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Larissa Costa Pra tocar no seu coração Sofra Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo E o coração gritava Não acabou pra mim Serei sua até o fim Desses meus dias cinza sem você aqui E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar seu nome Você vai voltar Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal separável Feito Bonnie e Clyde Amor Amor fora da lei Amor fora da lei Amor fora da lei Ninguém nos alcançava Você era parte de mim Que eu mais gostava E quando o sol brilha contigo Eu quero estar Será que se eu gritar seu nome, você vai voltar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Eu sempre vou lembrar de nós assim E quando o som brilhar contigo, eu quero estar Será que se eu gritar seu nome, você vai voltar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor E foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, desesperada Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca e alucinada Sou menina apaixonada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Isso é Larissa Costa Pra tomar cachaça Respeita ela